O dia 7 de setembro é quando comemoramos a independência do Brasil e tradicionalmente acontecem os desfiles cívicos em todo o país. Mais que um momento histórico, a data é uma oportunidade para escolas, entidades e órgãos públicos trabalhar em questões como ética, cidadania e assuntos importantes da vida em sociedade. Pensando nisso, Tijucas vai aproveitar a oportunidade para tratar sobre o meio ambiente. Esse ano em comum acordo com a rede municipal, com a rede estadual e com a rede particular e com as entidades que participaram das primeiras reuniões para a preparação do desfile, nós optamos por ter um tema. A gente achou melhor falar um pouco sobre o meio ambiente. Por que o meio ambiente? O meio ambiente é o espaço onde estamos inseridos. E a nossa, nós temos um entendimento que a educação vem de casa, que a escola é lugar de conhecimento. Porém, a gente é um fato relevante que a escola tem um papel social e fundamental na questão da conscientização do espaço onde estamos inseridos. reciclar, reaproveitar. Essas são palavras de ordem para o desfile, já que o tema é meio ambiente e a produção está a todo vapor. Olha, a expectativa é grande, né? Os preparativos também são bastante. A gente já está há um mês, já trabalhando em cima. E, na verdade, está sendo até muito gostoso, porque a gente tem a participação de todos os funcionários da escola, né? Desde as merendeiras, professores, todos, todos envolvidos. E acaba que a gente não tem hora para sair. Chega às sete da manhã, sai às dez da noite. Então, mas é prazeroso, é gratificante, porque acaba tendo um clima, assim, de união, de parceria. Isso é muito bom. Nossa produção está a todo vapor. Eu, com as minhas colegas de trabalho, a diretora, a sua sucessora, a gente não ficou um dia sem vir trabalhar, né? Para ajudar a escola, porque sem nós, a escola não poderia sair no 7 de setembro, né? Que somos nós o grande grupo. A gente está trabalhando a reciclagem esse ano. Jornal, revista, foi o que não faltou, né? Para fazer a grande produção, como vocês mesmo podem ver, são vestidos, roupas muito bem confeccionadas com o jornal que está dando... para fazer o bonito, né? Que é para fazer o bonito. E o mais é o que nós vamos mostrar no dia sete, né? Ao todo, serão 29 instituições que vão participar do desfile cívico no dia sete, que inicia às 8 horas com abertura oficial. A concentração será na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade. Porém, outras atividades que contemplam a Semana da Pátria também acontecem em alguns bairros da cidade. No sábado, às 14h30, nós temos o desfile na comunidade do Timbé, né? Com a escola Madre Sabino. No domingo, nós temos às 9 horas da manhã na comunidade dos Morretes, com a escola Marcílio. E nós temos também, representando todo aquele interior da comunidade do Oliveira, Campo Novo, Terra Nova, que será efetivamente na escola do Oliveira, né? A tradicional, também, desfile que se faz já na comunidade todos os anos. E a gente permanece fazendo também esse ano lá, às 14h30. Ser patriota é respeitar o espaço onde vivemos, independente se tem ou não governantes que têm colaborado. Mas eu creio que só pode mudar através da educação, através da nossa criança.